Música As maiores dificuldades das crianças cadeirantes são as locomoções em terrenos irregulares, em rampas, em escadas, às vezes alguma transferência que elas precisam fazer da cadeira para o tatame, que elas precisam de auxílio. Quando a gente sai fora daqui da instituição, acredito que ela encontre muitas barreiras arquitetônicas que impedem que ela se desloque de uma forma mais independente. É muito importante eles estarem bem, porque a criança que chega aqui e está triste, não está aceitando a situação que ela se encontra, ela não consegue nos dar uma resposta boa nas terapias e não consegue melhorar. Porque se a criança está feliz e estimulada, a gente consegue atingir os nossos objetivos de uma forma muito mais fácil, prazerosa, e a criança fica feliz também com isso. É muito importante eventos como a Corrida Maluca, outros eventos que são proporcionados fora da instituição, porque é a possibilidade que a gente tem de ver com que o nosso trabalho se expanda e possa ser visto lá fora. Tudo que a gente trabalha, tudo que a gente tem como objetivo de terapia, a gente está podendo ver isso, está sendo posto em prática. Toda criança sonha em ser um grande atleta, é o Neymar, é o Bolt, é o Ayrton Senna, e a gente pensou, putz, esse sonho acaba sendo frustrado muito cedo nas crianças que são cadeirantes. Elas se dão conta, elas ficam sentadas no banco de reserva enquanto os amiguinhos correm atrás da bola, jogam basquete, jogam vôlei, eles muitas vezes têm que ficar só olhando, eles acabam achando normal algo que pra nós não é normal. Todo mundo tem que criar, tem que sonhar, tem que estar junto, tem que brincar. A gente pensou em como a gente pode ajudar sem ser aquela coisa piegas, assim, não, vamos doar um quilo de alimento, vamos fazer um showzinho, e ir embora e deixar as pessoas no asilo. Então surgiu a ideia de a unir universos diferentes. Quando a gente está construindo e está perto das mães, das famílias que estão participando do projeto, a gente escuta as histórias deles, a gente vê as histórias de dificuldade, as situações que eles passam, as restrições que eles têm, o envolvimento que eles têm com as crianças nesse momento, os cadeirantes, e terem um momento de lazer, terem uma oportunidade de brincar, é extremamente importante. Tu vê que te doa tão pouco, e que sempre tu pensa assim, ó, poderia ter me doado um pouquinho mais pra fazer mais feliz. E esse pouquinho já é tão grande pra todas as crianças que é indescritível. Eles são crianças fantásticas, eles são cheios de alegria, eles são cheios de sonhos, eles são cheios de vontade de participar. E neste momento, com a oportunidade de participar disso, eles estão se sentindo incluídos, como diz, normais, tranquilos, estão se sentindo estrelas. As crianças cadeirantes vão ser as estrelas, que elas vão estar no centro, e que todo mundo vai parar um dia pra olhar elas brilharem. Criou uma corrida completamente maluca, descontraída, em que vencer é o último objetivo, assim, a gente quer brincar, se descontrair, dar risada um do outro, e fazer com que as crianças tenham um dia inesquecível. Um dia lúdico, assim, de fazer fantasias, e se sentir dentro de um castelinho da princesa, sabe, se sentir na gaiola do zoológico. E isso foi bem diferente pra eles. E vai ser no dia uma coisa lúdica também. Muita gente feliz, muita gente contente, muita gente pirando, e muita gente querendo estar aqui no meu lugar, dentro de uma casinha, ou querendo ser uma princesa, ou querendo ser um dragão, ou querendo estar numa nave espacial. E não só as crianças, mas os pais também. Juntar os amigos, fazer festa, fazer bagunça, e se divertir muito, assim, eu acho que esse é o objetivo, é se divertir, não se levar muito a sério, e fazer um dia inesquecível, não só pras crianças, mas pros pais, pra todo mundo que tá organizando, e pros voluntários, assim, fazer um dia que realmente fique pra sempre, guardado, com todo mundo. Eu gosto de brincar, correr, pegar, pegar, jogar bola, jogar bôlei, é, por aí, de basquete, de brinquedo, de carrinho. Ah, brincar? Com meus amigos, brinco, faz um monte de coisa. A escola é bem tratada, mas tem os guris que fazem, assim, coisas horrorosas, sabe, essas coisas? Aí eu não faço, eu fico quieto no meu canto, brincando. Estudo, muito, brinco um pouco na hora do recreio, e depois na educação física. É um brinco sanar, sabe, obrigada a não dar uma sala com as bagunças. O Gustavo faz a festa junto com todo mundo, o Gustavo é uma criança normal, igual a qualquer uma outra. Ele é muito, muito feliz. No dia a dia é um amor, ele não incomoda, ele é calmo, tranquilo, ele fica olhando televisão, olha o DVD, olha o que ele gosta, assim, mas gosta, às vezes, de jogar um pouquinho de bola, mas no limite dele, né? É bem querida, assim, bem simpática. Às vezes, assim, as brigadinhas, ela gosta muito de botar ordem, né? Ela que gosta de dar ordem. Aí os amigos não gostam muito, mas é normal, assim, coisa de criança. Ele é bem independente em casa, faz tudo, desce da cama, se veste, ele é bem independente. Ele anda de skate sentadinho com o irmão dele, ele anda de bicicleta na cestinha com o irmão, ele faz tudo, né? A gente sempre acha uma maneira de incluir o Gustavo em tudo. Ele é bem tranquilo, ele gosta de brincar bastante, assim, ele se dá com todo mundo, onde ele chega, chega fazendo amizade, ele é bem tranquilo, assim. Assim, uma criança querida, normal, só que, às vezes, ela tem uns dias, assim, né, de cão, né, Ana? Que briga, não quer fazer as terapias, mas é básico, a gente tira de letra, né? Olha aí. Hã? Na escola, ele é amigo dos professores, faz todo o trabalho certinho, corre atrás do tema, quer se formar, quer ser bombeiro, ele quer um futuro, ele busca um futuro para ele. É um aluno bem dedicado, caprichoso, né, o caderninho dele é lindo, cuida muito dos temas dele, preocupado em aprender. Na escola, ela é uma moça comportada, é uma moça comportada na escola. Assim, não, mas tu faz arte na escola? Não, ela tá sabato, corrida e corre atrás dos amigos. O futuro dele, eu espero que seja bom, né, e eu, a melhor pra ele, assim, que ele seja o mais independente possível, que ele não dependa de mim, né, e seja o advogado que ele quer ser, né, no futuro dele, né. Eu espero que ele consiga tudo o que ele quiser fazer, todos os obstáculos, ele consiga ultrapassar, tanto que tudo o que ele quer, eu levo e tento deixar ele fazer. Se Deus quiser, ela consiga andar, assim, livremente por aí, porque hoje tá muito difícil, assim, o acesso, tanto pra ela, quanto pra maioria das crianças, ela já tá usando o andador, e o acesso é muito difícil, né. Então, eu espero que o Brasil se puxe um pouco mais, pra dar liberdade pra eles, assim, é o que eu mais me preocupo. A gente luta muito, existe o direito do deficiente, mas se tu quiser realmente o direito verdadeiro, tu tem que ir atrás, tu tem que buscar. Eu queria que as pessoas que são responsáveis por nos ajudar, nos desse facilidades, porque é muito difícil tu lutar pelos direitos do deficiente físico. Muitos lugares que a gente vai não tem rampa, não tem inclusão, muitos olham, parece que estão olhando para as crianças, como se estivessem olhando para os bichos, vamos falar meio portugueso. Então, um evento desse é importante pra eles se sentirem, porque eles são normais, como qualquer outra criança, que eles têm direito de brincar, eles têm direito de correr, eles têm direito de ter amigos, isso é essencial para eles. Não tem noção da alegria que é para eles, e que é para nós. Para nós, dentro de nós, alguém pensou que o deficiente também pode ser estrela, não precisa ficar só na plateia, e isso foi muito importante, uma coisa linda. Normalmente a gente vê sempre com as crianças normais, e deficiente é difícil ter, então isso aí deixa eles felizes, a princípio, o primeiro dia que comentaram, ele já disse, eu sou o primeiro. E a Ana ficou muito feliz, ela está ansiosíssima, ela nem dormiu direito essa noite, porque ela queria botar o vestido de princesa e vir desfilar na carruagem. Para ele, muito importante, para nós, que vivemos um dia, todo dia aquela angústia, de levar o médico, trazer, ir a CD, ir para casa, um dia assim é maravilhoso para eles, maravilhoso, que tenha bastantes dias assim, não só hoje, porque para eles é muito importante. e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.